O que é o Boa Noite Goiás? O governador Ronaldo Caiado participa. Isso é a abertura oficial do 36º ANAPEGA, que é o encontro anual da PEGA, que são criadores de jumentos e mulas. Quem tem todas as informações desse encontro e está lá presencialmente para nos informar é Pedro Henrique Rabelo. Vamos então ouvir o Pedro, não sem antes assistir a nossa vinheta do Jornal. Vamos lá. É isso. Boa Noite Goiás, que já começa informando. São as principais notícias desta quinta, dia 14 de setembro. Você vai ver que o deputado aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Ricardo Quirino, propôs um projeto para premiar TVs públicas que levam a notícia até você, telespectador. Ele vai estar ao vivo, já está aqui nos estúdios conosco. E você também vai ver a participação do governador Ronaldo Caiado agora pela noite na abertura oficial desse tradicional queima de alho lá em Brasília. Nós vamos entender tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu falo com o Pedro Henrique Rabelo, que está diretamente de Brasília, trazendo mais informações. Pedro, boa noite. Então, tenham todos bem-vindos em nome do nosso grande presidente, Fernando Abate. Boa noite, Henrique Mato. Boa noite a toda a nossa audiência aqui da TV Brasil Central. Nós estamos no encontro nacional de encontro, né? Um encontro nacional aqui em Brasília, que acontece inclusive anualmente. abertura da 36ª Enapega, que é o encontro nacional dos criadores da raça pega de jumentos, mulas do Brasil. A gente sabe que o governador, ele é um amante dessa tradição. Inclusive, ele acabou de chegar aqui e já está, inclusive, cumprimentando todos os nossos... Todas as pessoas, né, que estão presentes aqui, nós vamos até tentar chegar aqui nele. Vai lá, Leão, na frente. Eu vou seguindo aqui com você. Vamos ver o Fernando, que é o presidente da associação. Fernando, por favor, estamos ao vivo. O presidente da Enapega aqui, o que representa hoje o governador aqui nesse encontro? E que encontro é esse? Boa noite. Nós estamos durante a nacional 36ª Enapega, e o governador é um amante do Moar, né? E, além de tudo, ele é nosso associado na associação. A representação é enorme, é um apoiador ferrenho, né, das nossas causas. Além de ser um amante da raça, é o nosso apoiador na causa rural aí, né, do agronegócio. Então, é imensurável a presença dele aqui. Tem esse encontro... Qual que é o propósito também da associação e do encontro? Toda a exposição é para melhoramento genético, né? A gente expor os melhores exemplares da raça, né? Fernando, governador, inclusive, aqui presente. Governador, boa noite. Estamos ao vivo aqui no programa Boa Noite Goiás, da TV Brasil Central. O Fernando estava agradecendo aqui a presença, né, do amante de um governador de Estado. O que significa esse dia aqui de hoje? Ah, isso, você sabe, é uma paixão antiga nossa e que faz parte da nossa história e que, sem dúvida alguma, hoje, aqui na cidade de Brasília, no Distrito Federal, nós estamos tendo aqui a nacional. É um evento de extrema importância, onde nós temos aqui os melhores animais, tá certo? Os jumentos, mulas, burros, que vão fazer todo tipo de competição, são as mais variadas possíveis e que hoje é abertura. Recebi aqui o convite do nosso presidente, ao lado aqui do meu irmão Roberto Paulinelli também, tá certo? Você sabe que esse aqui é que me presenteou com a Estrela. A Estrela é a mula mais famosa de Goiás, é a mula que faz campanha comigo, tá certo? E, sem dúvida alguma, amanhã, né, eu acho que a minha tropa entra aí. E a africana campeã, né? A africana campeã entra aí também. É outra aí que amanhã já está disputando aí. Vamos ver se Goiás agora sobe naquele pódio ali, ó, tá bom? Então, gente, é isso aí. É um carinho enorme, é uma coisa que nós goianos e também o Brasil inteiro, nós temos essa paixão, e vamos mantê-la, preservar a nossa história e a nossa cultura. Mas o que está hoje aqui não é o governador, está aqui hoje o muladeiro. O muladeiro Ronaldo Caiado, porque esse aí dá show, ele gosta e gosta mesmo. Isso eu posso afirmar. A gente percebe isso lá em Goiás, quando ele tem a oportunidade de participar. De onde que vem essa paixão? É familiar, governador? É lógico, isso aí, meu, te falar uma coisa. Meu tetravô, essa tradição de Caiada a vida inteira, sabe como é que é? No lombo do burro aí que nós abrimos esse Goiás nosso. E aí mantendo essa tradição agora. E o Fernando, não, o Arson estava me falando ali que nós já vamos fazer uma trilha lá em Goiás, não é? É o nosso projeto aí, Goiás vai ser o primeiro lugar que o Fernando vai fazer modelo para o Brasil todo, nós vamos fazer lá, está certo? Ali nós vamos pegar a catrinha ali do Chico Mineiro, está certo? Ali da nossa parte ali de ouro fino, está certo? Ali tem toda a história nossa. A história, sem dúvida nenhuma, é o primeiro caminho, está certo? Que teve ali, que era no primeiro momento, era a produção de ouro e depois era a tropa. Então a região de tropeiro todo sair ali da cidade de Goiás até chegar em Barretão. Fernando, o que vai acontecer a partir de agora? Agora a gente vai fazer a inauguração oficial, né? Com a ilustre presença do governador e outras autoridades. A gente vai contar um pouquinho da raça e um pouco do que a gente está projetando aí. O governador já deu um spoiler aí, num projeto aí. Esse Goiás vai ser o modelo para o Brasil inteiro, junto com a pega, né? Para a gente recuperar essa trilha que o moar e o jumento vêm do tropeirismo, né? Então o Brasil foi carregado no lombo de mula, né, governador? Foi construído no lombo de mula. E com o apoio do governador, com certeza a gente vai voar mais ainda, mais longe. Bom evento e a gente vai levar ao vivo essa abertura aqui para o povo Goiás. Muito obrigado. Convidar todos a estar aqui presentes. Isso então. O governador chegou então aqui na exposição que está acontecendo aqui em Brasília. É um encontro nacional, como o próprio governador explicou, né? De criadores da raça pega, de jumentos e mulas também. A gente sabe que nos passeios no interior, né? Nas cavalgadas. O governador sempre faz questão de montar a sua mula estrela. E esse encontro é o mais importante do Brasil. Que tem o objetivo, inclusive, de colocar na mesa e fazer um estudo para geneticamente melhorar a raça. Um dos objetivos da associação é esse. Quem gosta, cuida, né? Quem gosta, zela. E eles têm todo esse estudo, inclusive reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Então a associação tem essa autorização do Ministério da Agricultura. Então a gente segue aqui com o governador, que vai cumprimentando ali. E daqui a pouco, a abertura e o discurso oficial também, se possível, a gente, Rigonatos, transmite ao vivo aqui na TV Brasil Central. Combinado, príncipe? Ok, obrigado, Pedro Henrique Rabelo, fenômeno da comunicação, tá aí. Eu brinquei aqui nos bastidores, veio Pedri e mostra pra gente, pelo menos, uma mula, um jumento aí, pra gente ver a movimentação. Tenho certeza que esse encontro aí promete bons negócios. Afinal, é pra isso que esses grandes criadores se encontram. Tenho certeza que o Brasil só cresce. Deixa eu dar uma notícia aqui. Não foi feliz, né, ontem nós noticiamos a morte aí de um policial diante de um acidente. O sargento Gerson Antônio Nascimento foi sepultado no final da manhã de hoje, lá no cemitério Parque, em Goiânia. O sargento morreu enquanto a viatura dele estava, capotou e pegou fogo. Um acidente que aconteceu ontem ali no bairro Chácara, São Pedro, em Aparecida. Deixou outros três policiais militares feridos. E o repórter Túlio Isaac Filho esteve no velório do sargento Gerson e tem mais informações. Hoje não é um dia de comemoração, mas sim um dia de muita tristeza a toda a segurança pública do estado de Goiás. Nós estamos em um dos lugares mais ricos, diga-se de passagem. Porque o cemitério é onde foram enterrados diversos sonhos, diversas ideias, diversas pessoas brilhantes. E é o que vai acontecer hoje. Ontem, dia 13, quarta-feira, uma viatura da CPE, em patrulhamento, em ocorrência, no setor Chácara, São Pedro. Infelizmente, sofreu um acidente com seus quatro policiais que estavam dentro dessa viatura. E para a tristeza de toda a corporação, o primeiro sargento Gerson Antônio, do nascimento, foi lançado para fora da viatura e não resistiu aos ferimentos. Gerson, casado, pai de três filhas, condecorado com nove medalhas, 46 anos de idade e lotado na 43ª Companhia Independente da Polícia Militar, a nossa CPE. Um momento de muita tristeza. Você acompanha ao fundo o caminhão de bombeiros, aonde Gerson vai sair aqui do Jardim das Palmeiras e ir para outro cemitério aqui, onde nós estamos, está acontecendo o velório. Uma tristeza muito grande porque nós perdemos ontem um brilhante policial, conduta ilibada, conduta extremamente elogiada. E isso, quando ocorre com um membro da Segurança Pública, você pode acompanhar que existe uma união muito grande. Fica aqui os nossos sentimentos, sentimentos da TV Bras Central, a família, as filhas, aos amigos. Eu quero aqui também levar aqui o meu sentimento a um, infelizmente, um acidente que houve ontem e que nós perdemos um dos nossos melhores policiais militares aqui da nossa querida cidade de Aparecida. Mas, sem dúvida alguma, nós saberemos aí pedir a Deus que conforte os seus familiares e que a gente possa, como determinei, ao seu secretário de Segurança Pública, que seja dada toda atenção e todo apoio a todos os seus familiares. Nossos sentimentos a toda família, a todos os amigos, realmente uma grande perda para o nosso Estado. Bom, eu caminho agora para uma notícia que envolve também o nosso veículo de comunicação e todos aqueles envolvidos na comunicação do Estado de Goiás. Porque o deputado Ricardo Quirino fez uma proposta para instituir, é um projeto de lei que institui o Prêmio Goiano de Comunicação Pública. Tudo isso visando qualificar e premiar aqueles que são envolvidos diretamente na comunicação do Estado, aqueles que estão na comunicação aqui, de todas as informações que envolvem o governo de Goiás. Por isso, eu falo com ele agora, está aqui conosco. Boa noite, deputado Ricardo Quirino. Bem-vindo ao Boa Noite Goiás. Boa noite, Renato. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui à disposição. Prazer estar aqui com você. É uma alegria recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já inicio perguntando, deputado, sobre essa proposta que, inclusive, muitas pessoas aqui da TV mesmo, nós falávamos ontem. A possibilidade agora de trabalhar correto para poder conseguir um prêmio como esse. É o Oscar da Comunicação Goiânia, deputado? É o Oscar da Comunicação Goiânia. E eu, como eu estava falando, já tardinho. De uma maneira tardia, eu creio que nós já deveríamos estar já premiando. Mas a gente apresentou esse projeto para reconhecimento. Porque nós temos profissionais como você, todos aqueles que fazem a TV pública e nunca, nunca, assim, na história da, pelo menos da TV Alego, da Assembleia Legislativa, se pensou em algo parecido. Eu imagino o seguinte. Todo o conteúdo que vocês apresentam, tudo aquilo que é passado para nós, cobrindo a administração pública, tudo o que acontece, também assuntos que não estão diretamente ligados ao poder público, tem que ser premiado. Então, a forma de valorizar profissionais como você, como o pessoal da técnica, de toda a comunicação pública, é o Oscar Goiânia. E eu vou dizer aqui, viu, deputado, já tem uns candidatos aqui na nossa TV. Tem o Elvis, tem o Jonathan, a Eloísa, o pessoal aqui já empolgado. E é legal pensar o seguinte. Todo mundo caminha para um propósito, um objetivo. O prêmio vai trazer aí um alvo para a comunicação de Goiás. Exatamente. Alvo. E como a nossa proposta, a iniciativa é que isso vá para a votação pública, então aqueles que assistem, como se não assistiram o teu programa, aquele que já é fã do teu programa, te acompanha, se a gente vai votar em você. Assim eu espero, né? Mas eu não tenho essa audácia, não porque tem grandes nomes na comunicação que são muito superiores. Mas eu fico feliz, porque eu acho que nós temos que premiar bons talentos, grandes talentos. Bons talentos. E bons talentos estão na comunicação pública. Olha, eu costumo dizer, Vigonato, que todos, vamos imaginar, aqueles que cobrem toda a parte da manhã. Então, muitas coisas que a TV aberta, secular, notícias, acompanhamentos, vão reportar no final do dia, já foram reportados em locos. Aquilo que eu penso, já passei para um comunicador público, para um entrevistador, para um repórter, para um repórter. Então, isso é importantíssimo. O que acontece no Goiás, no Brasil, mas vamos falar de Goiás, o que acontece no Goiás primeiro passa por vocês. Inclusive, se eu pudesse já deixar meu voto aqui, eu já tenho um nome para ganhar o próximo, o primeiro, quem sabe, né? Que é o nosso jornalista Paulo Berings. É o meu voto. Tenho certeza que é de toda a nossa equipe, porque é um fenômeno da comunicação. Nós somos, inclusive, apaixonados pelo talento dele, né? Exatamente. O Paulo é uma pessoa diferenciada e merece todo o nosso respeito. E quem sabe, quem sabe, pode até levar, os deputados vão analisar, vão dar suas propostas, quem sabe, pode até colocar o nome do prêmio Paulo Berings, se assim for. Olha só. Não ofender as regras da casa. Claro, com muita certeza. Deputado Ricardo, queria, não vou perder a oportunidade de perguntar sobre a sua atividade, já que o senhor está aqui. Nós sabemos que o senhor tem propostas de leis, projetos de leis que, inclusive, auxiliam idosos, que são uma parte frágil da sociedade, que precisa de atenção. Se eu puder falar um pouquinho daquilo que já foi feito, inclusive, como a vida desses idosos muda, diante de pequenos projetos, pensamentos simples para ajudá-los. Exatamente, Renato. Você falou muito bem. A pessoa idosa ainda não recebe aquele reconhecimento da sociedade como um todo. E é uma luta árdua que nós temos para trazer visibilidade, para fazer com que as pessoas entendam que a pessoa que completa 60 anos não é simplesmente o vovô ou vovó, mas é um cidadão. Está aqui trabalhando na comunicação pública, está nas grandes empresas, mas existe uma camada muito esquecida. Então, nós, logo quando entramos aqui, apresentamos um projeto de resolução para a criação da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, que eu estou à frente como presidente, também da ouvidoria da pessoa idosa. Apresentamos diversos projetos que já fogem da seara aqui do Legislativo, como, por exemplo, a celeridade nos procedimentos investigatórios. Por exemplo, quando a gente chega na fase processual lá, o Estatuto do Idoso prevê que todo tipo de processo que envolva uma pessoa idosa, que ela seja parte de alguma forma, tem sua prioridade. Claro, é exigida pelo advogado. Então, por que não começar essa prioridade já aqui nos processos investigatórios, delegado? Porque a pessoa idosa, nós sabemos, já não pode esperar. A gente sabe que o tempo vai passando. Como o projeto que apresentamos agora também há pouco tempo, para isentar das taxas de serviço do concurso público. É justo. Nós temos pessoas de 16 anos, como você falou, que são profissionais, conhecem da área, então elas querem participar de um concurso público. Por que não isentar? Para quê? Incentivar. Não é verdade? Sim. Incentivar que ela participe do concurso público, isenta a taxa. Nós vamos ter mais profissionais nessa área disputando de acordo com aquilo que for determinado no edital. Nós temos algo parecido com o transporte público também, né? Também, também, também. Então, tudo isso a gente vai acrescentando. Apresentamos também uma proposta aí, já mais para a área penal, né? Para também impedir que assumam cargos públicos ou que concorram pessoas que já foram condenadas por violência contra a pessoa idosa. Então, a gente vai agindo em todas as áreas, seja tentando incluir as pessoas idosas que se sentem desamparadas ou até preteridas no mercado de trabalho, também da área social, esportes, essa questão também de punição para evitar que pessoas que, como eu falei, que tenham a condenação, não estejam aí amanhã à frente de um cargo público dizendo que a pessoa deve ou não deve fazer. São essas partes da sociedade que não podem se defender, né? Animais, mulheres, crianças, idosos, que geralmente precisam de uma atenção maior para não serem vítimas. Deixa eu citar um caso que aconteceu recentemente em Anápolis, deputado. Uma casa, um asilo ali que recebia idosos que era completamente irregular. Então, assim, maus tratos até nessas casas de cuidadores que não têm autorização devida. Tudo isso deve ser muito analisado para não ocorrer o que aconteceu ali, que acabava sendo uma tortura e uma espécie de cárcere privado para esses idosos. E aí, o que você falou, Rigonato, é muito importante. A pessoa, às vezes, ela tem um bom coração, quer ajudar, né? Mas tudo existe uma lei, existem regras. Então, se você quer, por exemplo, estar à frente de uma instituição de longa permanência, que é essa casa, esse abrigo, então siga as regras de fiscalização, de prestação de serviço. Não pode acontecer, como você falou em Anápolis, de pessoas sendo exploradas. E vamos falar de seres humanos, que fossem o que for, mas são seres humanos que estão ali esperando ser cuidados e estão sendo maltratados, como você muito bem abordou, indefesas. Inclusive, para os familiares que pensam, talvez, em só abandonar o idoso, não é assim que funciona, né? Você não pode só ir lá, hospedá-lo por um preço fixo por mês e achar que está resolvido, né? Exatamente, porque a responsabilidade, e até é bom você falar isso, diante da Constituição e da família. Então, mesmo que eu esteja pagando, na verdade, não sei o que estou pagando, em alguns casos sim, mas na maioria é o próprio rendimento da pessoa idosa que paga a sua estadia ali. Mas o mais importante é o acompanhamento da família, não em detrimento a profissionais que trabalham sério. Mas o que a pessoa idosa precisa, é que a família esteja lhe acompanhando. E eu vou te dizer um dado triste. Geralmente, é assim, na primeira semana vai, na segunda vai, na terceira vai, passa um mês, já vai de 15, 15 dias e depois desaparece. Abandona completamente. Infelizmente, né, deputado? Só para nós entendermos também, eu estou recebendo aqui as dicas para a gente perguntar sobre a questão da cooperação do prêmio. O senhor veio aqui falando desse projeto de lei que agora vai ser aprovado e os comunicadores que estão envolvidos em órgãos públicos podem ser premiados. Caso alguém queira começar aí no pleito para ser campeão, qual que é o trajeto desses vencedores do prêmio da comunicação Goiânia? Olha, ó, trabalha bem a rocha. Faz o tratamento, não fique rouco. Exatamente. E venha com toda a garra. É um bom ponto para ficar fera, né? Para começar, né? E venha com toda a garra, com esse profissionalismo, carisma que vocês têm, porque a população vai votar. Eu vou votar também, vou escolher. Vai ser aberto para a população votar. População, a nossa proposta é que isso é online e aqui tem pessoas para organizar isso. Será formada uma comissão que organizará todas as regras, vamos dizer assim, do prêmio, tá bom? E que ganhe, não vou dizer se são os melhores, mas que ganhe, todos são bons, mas aqueles que mais se prepararam. E eu tenho certeza que alguém aqui neste horário vai concorrer, vai concorrer bem. Se Deus quiser. Deputado Ricardo Quirino, para a gente finalizar, às vezes as pessoas estão querendo acompanhar cada vez mais perto. Existe uma maneira de acompanhar o senhor nas redes sociais, aqui nas atividades da Assembleia Legislativa. Quais que são esses endereços, deputado? Olha, pode me acompanhar pelo Instagram, que é rquirino10. É muito fácil, ricardoquirino10. Jogou lá e já vai encontrar a foto do meu amigo Rigonato lá no vídeo, entendeu? É importante, eu quero até falar para vocês, para encerrar, que o prêmio será criado dentro das regras de várias categorias. Então, serão muitas categorias que nós vamos ter oportunidade de escolher e premiar esses guerreiros e vencedores. Isso, muito bem, né deputado? Porque para fazer a comunicação chegar, meu Deus, são muitas pessoas. Eu vi uma jovem aqui, corre para cá, olha lá. Exato, é a nossa produtora Eloísa. A Eloísa Causa é um fenômeno, ela dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não sabe como. Então, Eloísa, você é um concorrente fortíssimo, né? Candidata forte, ela é, ela é com certeza. Deputado Ricardo Quirino, muito obrigado pela presença aqui no Boa Noite Goiás. É requirindo 10, o pessoal te encontra nas redes sociais. E vamos encontrar lá. Vamos com muita certeza. Obrigado pela presença, viu deputado? Eu que agradeço, dá sucesso. Prazer pelo sucesso do programa. Um forte abraço. Obrigado ao deputado Ricardo Quirino. E só para dizer, se você ficou interessado no assunto, então não deixe de participar também, decidindo, colocando a sua opinião. Tenho certeza que vai ser um fenômeno esse grande prêmio. É o Prêmio Goiano de Comunicação Pública. Bom, deixa eu falar de uma assinatura que aconteceu hoje do governo de Goiás. É um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social para ampliar os investimentos nos serviços de saneamento básico aqui em Goiás. Você vai conferir os detalhes agora. O objetivo do contrato é ampliar os investimentos no setor e alcançar a universalização dos serviços básicos, atendendo ao novo marco legal de saneamento. Nós estamos auxiliando o Estado e a companhia estadual a desenvolver o melhor modelo de negócio. Então nós vamos estruturar o processo, vamos ajudar o Estado na divulgação do eventual modelo escolhido, na licitação. E essa parte do BNDES vai até o contrato. Depois de quem assinar o contrato, as empresas que eventualmente façam essa parceria, podem pedir financiamento junto ao BNDES. A consultoria na área de saneamento básico prevê a realização de estudos técnicos operacionais, socioambientais, jurídicos e econômico-financeiros para a estruturação de modelagem de parceria público-privada. O contrato é dividido em duas fases que serão acompanhadas pela CEINFRA. Na primeira fase, será feito um diagnóstico do atual cenário do saneamento básico em 217 municípios goianos. Os 217 municípios foram segmentados num primeiro grupo de 65 municípios, onde os dados estão mais completos e consistentes, justamente para que aí numa janela de um ano a gente já consiga pelo menos essa primeira camada aí, esse primeiro corte está com leilões aí, ou licitações, ou parcerias, seja o que for o que o banco identificar como o melhor, já efetivamente operando. Nós estamos contratando o BNDES que tem a maior expertise, que tem a maior capacidade de apresentar as melhores alternativas, onde o Goiás vai dentro daquilo que já foi definido entre os 217 municípios, que aí sim, dentro de uma análise feita pelo BNDES, nós vamos discutir com os prefeitos, com os deputados estaduais, e nós vamos escolher o modelo que ele será aí oferecido para que aquilo que a Saniago não tem o braço para alcançar, é lógico, nós vamos buscar a parceria da iniciativa privada, motivá-los e fazer com que o objetivo do governo federal e do governo estadual é um só, fazer com que o cidadão tenha qualidade de vida com saneamento básico e água tratada. O governador ainda comentou sobre essa parceria com o BNDES. Nós temos aqui como diretor do BNDES o ex-ministro Nelson Barbosa, que conhece profundamente o assunto e ao mesmo tempo tem um prestígio para poder cada vez mais, se Deus quiser, nos apresentar esse projeto aí o mais rápido possível, para a gente colocar aí a mesa de discussão e trazer aí novas empresas para a gente avançar no estado de Goiás. Muito bem, os moradores de Aparecida de Goiânia comemoram a revitalização de três ginásios na cidade. O governador Ronaldo Caiado oficializou nesta quinta a entrega das três unidades, todas elas localizadas ali nos bairros Independência, Vila Brasília e no centro de Aparecida. Foram investidos cerca de três milhões de reais. Você confere o resultado agora. Por 25 anos, os moradores de Aparecida esperaram a reforma dos ginásios. Elas só foram possíveis através de uma parceria entre a Prefeitura de Aparecida e o governo de Goiás. A estrutura foi toda renovada. O Denner está ansioso para estrear a quadra de futebol. Parece ser bem confortável jogar aqui, vai ser bem divertido. Investir no esporte é investir na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Os três ginásios agora estão disponíveis para a população de Aparecida de Goiânia. Os espaços esportivos estão em três bairros do município. Você quer muito mais que a entrega de uma obra, você quer a realização de um sonho desse povo aqui. Ele não reformou o ginásio, ele refez o ginásio, ele praticamente jogou no chão e refez tudo, preservando só a estrutura mesmo básica do ginásio. A população terá acesso ao ginásio gratuitamente. A expectativa é que a Prefeitura de Aparecida ofereça mais de 400 vagas para que as pessoas possam praticar esporte em cada um dos ginásios localizados na cidade. Uma emenda impositiva do deputado estadual Véter Martins, com o apoio da Assembleia Legislativa de Goiás, contribuiu para as reformas. Eu pedi para que destinasse as reformas dos seis ginásios. Esse aqui é o terceiro ginásio. Hoje está sendo simbolicamente entregue esse, mas estão sendo entregues também o da Vila Brasília e o do centro de Aparecida. Nós fizemos a devolução de dois milhões de reais. O nosso governador Ronaldo Caiado, destinando a área do esporte, fez o complemento necessário e hoje estamos aqui na nossa querida cidade Aparecida, entregando esses belíssimos ginásios, todos preparados para a população. De acordo com o vice-governador Daniel Vilela, essas mudanças eram um sonho antigo da comunidade, que agora foi concretizado. É um sonho que a Aparecida estava desejando há muito tempo. Esses ginásios foram construídos ainda, se eu não me engano, no governo do Iris, do meu pai, quando governador, Marquito, e desde lá não sofri uma reforma tão significativa como essas que estão sendo feitas pelo nosso governo. Foram investidos 3 milhões de reais nos espaços públicos, que agora vão oferecer projetos esportivos à comunidade. Cada um aqui, podendo jogar, colocar os seus times aqui para competir, com a variedade de esporte que se pode fazer aqui dentro desse ginásio. Agora totalmente liberado, não vai ter custo para ninguém. Agora nós estamos entregando ele aqui, todas as condições perfeitas. Maravilha! Diversas entidades e poderes se reuniram para a implantação do Pacto Nacional pela Primeira Infância e todo o Estado de Goiás. Então a primeira-dama, Gracinha Caiado, que também esteve presente, ressaltou a importância das ações sociais aqui em Goiás para as crianças na primeira infância. Você vai entender o pacto agora. O evento aconteceu no auditório do Tribunal de Contas de Goiás durante toda esta quinta-feira. O principal objetivo do comitê é sensibilizar prefeitos e prefeitas dos 246 municípios goianos a aderirem ao Pacto Nacional pela Primeira Infância e se comprometerem em ajudar o Estado a melhorar os índices. Ele tem o propósito de fazer com que todos os estados do nosso país, eles voltem a sua atenção, o seu foco de atenção para a necessidade de melhorarmos esses índices que são críticos com relação às crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, fortalecimento de competências, diminuição de desigualdade social. A programação reuniu áreas estratégicas para a primeira infância, como saúde e educação. E assim tratar das políticas públicas destinadas a crianças de 0 a 6 anos. Em cada município nós vamos montar comissões para que façam o levantamento da, primeiro, necessidade de creche e imunização. Segundo, saber o que tem paralisado de obras paralisadas e programas interrompidos. E depois estabelecer metas de emendas orçamentárias para que isso possa mover o mais rapidamente possível. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Goiás possui quase 700 mil crianças de 0 a 6 anos de idade. O que representa quase 11% da população no Estado. Hoje, já existem várias ações para essa faixa etária. Um exemplo disso é o Goiás Social, que atende principalmente famílias nas regiões com maior vulnerabilidade social. Hoje aqui você vê a sociedade civil, prefeituras, defensoria, tribunal de justiça, todos os poderes aqui juntos, dizendo que juntos podemos mais. O prefeito de Alto Paraíso falou da importância do evento para o Estado e entende que é preciso um conjunto de forças para melhorar ainda mais o cenário estadual. A partir do momento que há uma mobilização do poder executivo, do poder judiciário com essas ações, nós vamos conseguir melhorar, atender melhor aos problemas que da infância, da primeira infância, dos adolescentes todos, que é sabido que acontece. Muito bem, e você vai conseguir acompanhar aqui na nossa programação uma homenagem que acontece agora na Assembleia Legislativa pelo deputado Fred Rodrigues, ele que homenageia agora comunicadores que estão inclusive recebendo aí essa premiação. Não sei exatamente como eles estão recebendo, mas é agora que está acontecendo, então fiquem na programação da TV ALEGO, que você com certeza vai acompanhar cada um desses profissionais da comunicação, sendo aí condecorado, já que a gente falou de um projeto de lei aqui do deputado Ricardo Quirino, que propõe um prêmio para a comunicação. É isso, é a comunicação cada vez mais reconhecida, ainda mais na era da internet. Já imaginou o poder que a comunicação não tem? Com certeza é grande. Eu quero agradecer a todos que participaram conosco, o Anoite Goiás desta quinta vai ficando por aqui, mas é claro, a gente volta amanhã nesse mesmo horário, nós temos esse encontro marcado. Forte abraço e eu te espero, tchau! Forte abraço e eu te espero, tchau!